Música Apaixonado por maçã do amor Defensor das pessoas, luta pela cidade de Sorocaba Hoje nós estamos recebendo nosso querido vereador Fausto Salvador Pérez Mais conhecido como Fausto Pérez Seja bem-vindo ao nosso programa Eu que agradeço, Júlio, estar aqui participando desse programa com você Sensacional aqui pela TV Conto Sorocaba, é uma honra Sempre tive vontade de estar aqui batendo esse papo Falar um pouquinho da nossa vida, da nossa trajetória política Da nossa trajetória como moradora aqui de Sorocaba Eu que sou nascido e criado na cidade, amo Sorocaba de paixão Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje Como que foi a sua infância? Fala um pouquinho para quem está lá em casa também Embora muitas pessoas conheçam você Mas como é a primeira vez que está passando nosso programa Pode ser que alguém ainda não saiba muito sobre o Fausto Pérez Vamos falar um pouquinho sobre essa infância Que me parece que foi uma infância muito agradável Não, foi, graças a Deus eu tive uma infância agradável Tive essa família que me adotou, que me deu muito amor, muito carinho Cuidou muito bem de mim, né? Porque a minha mãe, biológica na ocasião, não tinha condições de cuidar de mim Já tinha mais quatro irmãos, né? Eu sou o quinto da família Aí, por falta de condições, essa família me adotou E eu tive ali uma infância muito boa Eles me deram toda a educação que a gente tem até hoje, né? Leva para a vida, né? E ali foi bom, porque ali eu aprendi muita coisa O Zé Barbeiro, né? Que era conhecido ali na região da Vila Aro, né? Ele tinha essa barbearia E eu ficava lá no salão dele Brincava com a turma ali, com meus amigos Eu cresci na Vila Aro Dali a gente morava próximo ao zoológico Eu gostava ali no zoológico, lá brincar no pregrau Que tinha o elefante lá, que era de cimento Ou seja, no quintal da casa tinha todos os animais, né? Tinha praticamente todos os animais ali, né? No zoológico naquela época não tinha até esse muro que tem hoje Antes era uma cerca, né? Então era mais fácil até para a gente adentrar Que delícia, né? Eu já estou imaginando Eu era um moleque levado Eu nunca era lembrado da porta Me perdoe, eu ia pular a cerca direto Mas eu pulava, eu pulava por quê? Eu morava do lado do zoológico Só que o zoológico, o portão de entrada dele É aqui por cima na Vila Hortência, né? Perto ali da Casa do Cidadão Eu morava atrás, do outro lado, né? Como se fosse a rua Pedro José Senghor Que estava do outro lado Então eu e meus amigos, a gente ia soltar pipa Ia brincar e tal A gente pulava a cerca ali Entrava no zoológico e lá a gente ia lá para o pregrau Para ver os animais, entendeu? Eu imagino as histórias noturnas Porque a criançada devia se reunir e contar muitas histórias Ouvir barulho, como é que era ele? Tinha isso? Ali a gente brincava muito É o molecado ali Mas na parte assim, de tardezinha para de noite Minha mãe não deixava ficar na rua Ela dava cinco e pouco da tarde Ela ficava na casa Depois ela não deixava sair mais É porque antigamente a gente não tem tudo isso, né? Lá era a rua de terra ainda, né? Ai que delícia Você teve uma infância maravilhosa Rua de terra, morando perto do zoológico Ia descalço Lá para o zoológico Eu brinquei muito naquele lago Lava Pesa Que tem lá na Vila Hortense Que depois foi feito tudo cimentado nele Ali tinha um canal Inclusive tinha lá na frente Como saia lá no CR São Bento Tinha um lugar chamado Paredão Então a gente saia com os meninos ali Ia nadando, ia lá nesse Paredão Aí voltava, ia no zoológico Eu fui um moleque bagunceiro Entendeu? Era bacana, foi gostoso Tinha uma infância boa ali De tudo isso, né? Da infância O que mais você acredita que você consegue aplicar hoje? Enquanto, por exemplo, vereador E você fala Não, eu lembro Faço isso porque eu lembro Enquanto criança precisava disso Sim, Júnior É interessante, né? A sua fala e o seu raciocínio Chegar nesse ponto aí Eu sou uma pessoa simples Vivi com pessoas simples, né? Tive uma criação muito humilde Aprendi a trabalhar desde criança Já ganhava meu dinheirinho Depois disso aí eu fui catar cobre na rua Papelão, vendia Nós tínhamos uma casa muito grande O que é muito importante Que as pessoas acham que Alguns tipos de trabalho É um trabalho menosprezado Todo trabalho é valorizado Principalmente quando a criança trabalha Eu costumo falar assim A criança deveria Pelo menos entender o valorzinho Naquela época nós não tínhamos Tanto essas ECA da vida Essa não pode trabalhar Não pode nada, né? Não pode fazer Então, aí chegando dentro desse assunto Mas para trazer para você Dentro do que você falou A parte política A gente aprendeu a humildade, né? Estar na casa de uma pessoa simples Saber Quando a pessoa tem a necessidade Na casa dela Saber Se importar com a dor dos outros Então isso para mim Foi muito importante no mandato E até hoje Eu faço isso Eu vou nos bairros mais simples Entro na casa Tomo café Sento com as pessoas Converso Procuro entender Procuro ajudar da melhor forma possível Dentro daquilo que eu tenho Possibilidades de ajudar Então é legal Eu tive uma infância boa Uma juventude maravilhosa Eu não tive muita oportunidade de estudo Eu tive problema de saúde Quando eu tive Com 12 anos de idade Eu fui me tratar Daí eu fui obrigado a sair de Sorocaba Com meu irmão Fui morar em Assis Fiquei 4 anos na cidade de Assis Morando lá Me tratando De um problema de saúde Que eu tinha na época Aí depois de 4 anos Eu voltei para Sorocaba Eu já tinha uns 16, 17 anos Vim trabalhar aqui no centro de Sorocaba Como vendedor A minha veia mesmo É o comércio É mexer com pessoas E trabalhar com vendas Então eu trabalhei em duas grandes lojas de calçados Aqui por um período grande Depois eu montei meu próprio comércio Entendeu? Eu fui sempre empreendendo também E tudo isso aí me levou Para o caminho da política Porque eu mexia com pessoas Conversava com as pessoas Entendia as pessoas E um dia eu fui trabalhar Como Para uma campanha política também Onde as pessoas viram Que eu tinha esse dom De usar a voz E conversar De falar Falar no microfone Aí eu fui trabalhar Na campanha política E ali eu acabei gostando também da política E acabei entrando para a política Quando você vivencia O que o outro passa Você tem aquele mesmo sentimento Você fala Puxa vida, né? E muitas vezes Você já tem um pouquinho Uma condição melhor Para ter alguma coisa melhor Mas você sabe que Se você puder ajudar Você está fazendo um bem Para uma pessoa Eu procurei sempre Agir desta forma Como eu te falei Eu não tive muito estudo Eu sempre estudei Até a sexta série A sexta série Depois abandonei a escola Eu trabalhei Eu sempre gostei de trabalhar Minha vida Foi trabalho, trabalho Eu trabalhava direto E depois Eu fui eleito em 2017 Aí eu voltei a estudar Aí eu concluí O ensino médio E agora eu estou fazendo A faculdade também Porque eu acho importante A gente ter Esse conhecimento Nunca é tarde para nada Nunca é tarde Estou fazendo a faculdade Porque a gente vê Que hoje o mercado Se você não tiver Por mais o conhecimento Que você tenha Se você não tiver um diploma Você acaba sendo excluído Você não consegue Ir para uma vaga de emprego Então eu acho importante Minha esposa também Está concluindo agora Fazendo gestão pública E eu estou fazendo Marketing e propaganda Isso é importante Porque às vezes A gente acha assim Não, mas eu estou fazendo isso Talvez não use Eu sou uma pessoa Que trabalha muito Com criança E penso que O trabalho Não precisa ser Um trabalho forçado Mas a criança Que ela tem a posição Você ocupe a sua mente A sua cabeça O seu dia a dia O seu tempo Eu sou muito Hoje existe muito A política do Não falar não Não pode falar não O não é tão importante Na fase da criança Porque quando a gente cresce O mundo diz não Para a gente O tempo todo Você como uma pessoa Ativa na política Da cidade Sabe que muitas vezes De repente aparece o não E você fala Mas era tão bom Isso A gente tem que conviver Com aquele não Sim, com certeza Eu tive Tive família Que cuidou Que é a base Da nossa vida É lógico Família é tudo E ali eu tive Meus padrinhos O meu pai Minha mãe de coração Que eu falo Que já estão Em outra esfera Eles me deram Tudo isso aí Eles sabiam Falar não Quando eu vou fazer Alguma coisa errada Eu dava o castigo Que a gente merecia Vara de Marmelo Você conhecia Vara de Marmelo Você conheceu Eu conheci também Castigo no banheiro É Eu quando aprontava Eu sempre fui moleque levado E sempre foi assim Bem imperativo Aí quando eu aprontava O pai A mãe ficava sabendo Colocava o castigo no banheiro Ficava ali por uma hora Duas horas Já fiz joelho Fiquei de joelho Já é no milho Ou no feijão A minha avó A vara de Marmelo Ela ficava na cozinha É isso não Fazia alguma coisa E se lembrava na cozinha Se lembrava nem na vaga Se lembrava na cozinha Você aprontava Ela fazia assim Passava a tomar banho Você tomava banho Aí você voltava Ela já dava com a varinha Na mão Pronto É isso mesmo E é bom Eu tenho três filhos Então estou muito feliz também Nessa semana Na quarta-feira Agora foi A colação de grau Do meu terceiro filho Que se formou em economia O Tiago Formou em economia O Felipe Está formado em biotecnologia Está fazendo mestrado agora E a minha filha Que é a mais velha Tem 34 anos Se formou em direito Então eu me sinto Um privilegiado Eu dei para eles O que eu não pude ter Mas a educação O estudo Eu consegui dar para eles E no grupo Que o pessoal Que trabalhava comigo A rapaziada Que trabalhava comigo Muitos desses jovens Que trabalham ali Eu incentivei Para a escola Incentivei Estudar Ajudei alguns A entrar no caminho certo Eu moro na periferia Até hoje Eu moro no Santa Marina Faz 24 anos E ali é uma região Que concentra-se muito Os jovens carentes Com dificuldade Mesmo eleito vereador Eu não saí do bairro Eu fico lá Atendo a população Ali no meu bairro Atendo na minha casa E procuro ajudar A molecada de lá E eu sempre converso isso Com eles Eu falo Olha Quem se perde É porque quer também Entendeu Tem muitos pais Que muitas vezes Não cuidam do jeito Tem que cuidar dos seus filhos Não acompanham os seus filhos Eu levava meus filhos Até ter 16, 17 anos Na porta da escola Ia buscar na porta da escola Entendeu Hoje você vê que tem um pai Uma mãe que muitas vezes Está na periferia Ou por preguiça Ou também tem que trabalhar Também não vou julgar ninguém Mas deixa uma criança aí De 6 anos, 7 anos E com dois amiguinhos Sozinhos na escola Entendeu É perigoso O que a gente tem que entender O maior patrimônio dos pais São os filhos Se não cuidar dos filhos Vai cuidar de quem? Tem que cuidar Tem que ficar atento Ver o que está fazendo Acompanhar o dia a dia Não deixar em qualquer lugar Sem estar junto Eu criei meus filhos assim E a gente sente Que tem uma dificuldade Nas pessoas que estão aí Mais na periferia Que não acompanham Acho que tudo está tranquilo E de repente A criança acaba se desviando Eu tenho 4 irmãos Da família da mãe biológica E tem mais 4 Que é da minha família Ou seja, a família é grande É grande Daqui a pouco aparecem os netos A minha filha Que está com 34 anos Ela está morando agora Em Fortaleza Fazem 14 anos Que ela está morando para lá Se formou em direito Trabalha com Na parte de Imobiliária E ela, por enquanto Ela não pensa em ter filho Está com 34 anos Mas logo, logo Esse coraçãozinho Vai escutar Vovô Aí assim arrebenta tudo Eu amo criança Eu adoro Estamos aqui Revelando maravilhoso Hoje Com o Fausto Pé E mostrando para vocês Que as pessoas Tão de melhor Já vão ver Bom, bonito e barato Móveis e artigos em MDF cru Sabe aquela loja que você entra e não quer mais sair? É aqui na Bom, Bonito e Barato Onde você vai se deliciar com muitas novidades Aqui tem de tudo para você Se deliciar Rua Paula Ney 1060 Cidade de Votorantim Telefone 98805 2206 9880753 71 Vem pra Bom, bonito e barato Tá esperando o que? O ordem já foi O futuro está chegando Venha fazer teatro com o Júnior Mosco Venha ser um grande ator Uma grande atriz Chegou a sua oportunidade Vem junto com a gente Vem fazer teatro Você aí Vai ficar assim fazer arte? Venha correndo fazer arte com o Júnior Mosco As vagas do Faça Arte já estão acabando Mas corra que ainda dá tempo Faça como eu Venha fazer a sua Venha fazer arte com o Júnior Mosco Venha faça arte Vem pro Faça Arte Miau Companhia Veterinária Tudo do bom e do melhor para o seu pet Intenação e exames laboratoriais 24 horas no local Traga já o seu bichinho Com Antônio Walter, 63 Centro, na rua do PA, Votorantim Telefone 15 996 47 97 40 15 30 19 13 33 E volta no segundo bloco Programa Júnior Mosco revela Hoje revelando Fausto Salvador Pérez Vereador da nossa cidade E candidato a deputado federal Fausto Pérez que tem muitos projetos Já desenvolveu E antes mesmo de ser vereador Já trabalhava com as crianças Isso é fundamental Ou seja, traz esse compromisso com o próximo Ah sim, com certeza Antes de... A gente assumiu o mandato em 2017 Eu era um líder comunitário ali do Paineira Santa Marina E ali a gente tem um projeto AMB Mão de Bola Com crianças que fazem a prática esportiva Do futebol de salão Lá na escola Basílio da Costa da Imão Tem o professor Dero, o professor Daniel Que todos os sábados e domingos Está lá treinando a criançada E eu sou um apoiador desse projeto lá Desde 2004 Fausto, você discute muito sobre o espaço motoboy Queria que você falasse um pouquinho sobre esse espaço E por que você visualiza Durante a sua entrevista Já dá para entender o porquê que você Tem essa presença marcante Mas para quem está lá em casa Sim Eu sempre fui um defensor, Júnior Do trabalhador Eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas A conquistarem seu espaço no mercado Querem trabalhar, querem empreender Então eu sempre defendi O trabalho e o portão de emprego para as pessoas Quando eu assumi o mandato em 2017 Eu fui o primeiro vereador que abraçou a causa Dos motoristas por aplicativo O Sorocaba não tinha a lei regulamentada Que permitia que os motoristas por aplicativo Trabalhassem aqui na cidade Naquela gestão havia aí um governo Que não estava tão favorável Aí eu trabalhei em favor da categoria Fiz o primeiro projeto de lei Onde foi aprovado pela Câmara Municipal Depois houve uma Houve outra lei Uma outra normativa Pelo Senado Federal E hoje os municípios tiveram que depois Se enquadrar e refazer novas leis Então eu já trabalhava Para ajudar essa categoria E hoje tem um problema muito sério A categoria dos motoboy Aqui na cidade de Sorocaba Porque é uma categoria muito grande Eles estavam tendo problemas A pandemia no momento mais grave Que foi em 2020 E esse pessoal estava aí Trabalhando, nos atendendo E cresceu muito essa categoria E arriscando a vida, né? Demais Porque estava em contato Com a pandemia, né? É, arriscando a vida No contato com as pessoas E também no trânsito Aí eu tive um problema Com um grupo de motoboys Que são da região da Zona Norte Eles ficavam ali na casa O cidadão da Avenida Itabuvu E como era um volume ali De 30, 40 motoboys Que estavam aguardando um chamado Para ir buscar a encomenda Depois de entregar na casa do cliente A guarda municipal Era acionada por alguns munícipes Que passavam ali O estacionamento Não comportava todo mundo Aí eles ficavam Proibidos de ficar parados naquele espaço Ou seja, vamos proibir o trabalhador De trabalhar Justamente isso Aí eu comprei essa briga com eles Fizem reunião com o pessoal da URB Fizem um requerimento Foi aprovado pela Câmara Municipal Hoje eles podem ficar lá Mas o espaço também é pequeno pra eles E a gente está trabalhando Pra que ele tenha o seu próprio espaço Por isso que ficou o espaço motoboy Está servindo a comunidade É um serviço de utilidade pública, né? Isso, justamente isso Então apareceu essa oportunidade Eu chamei os motoboys Fiz um requerimento Pra eu lutar pra ter um espaço motoboy Aqui em Sorocaba E é um negócio bacana, né? Que agrada a eles Eu acho que a gente tem que valorizar Esse trabalho que ele desenvolve E então eu abracei essa luta junto com eles E agora estou buscando também Alguma empresa que queira ajudar A patrocinar esse espaço motoboy E eles ficam interagindo entre eles Porque nesse espaço ali Da Avenida Itabuco Que é na Casa do Cidadão Concentra-se ali na parte de 30, 40 motoboys Em determinado tempo Tem hora que é mais Tem hora que é menos, né? Mas eles ficam concentrados ali Aguardando as chamadas Ali tem um bom sinal de internet Então eles ficam por ali Esse espaço vai comportar Essa categoria Eles podem ficar sentados Tendo lá a tomadinha Pra carregar o celular Tendo lá um S3 Que muitas pessoas às vezes Vê um projeto como esse E fala assim Não tem outra coisa pra fazer Gente, nós estamos falando De trabalhadores De questões importantíssimas Porque você está dando condições Pra esse motoboy Porque ele é muitas vezes O rima de família, né? E a gente está É justamente isso Que a sociedade tem que entender E aí me assusta muito Quando a gente vê munícipes Denunciando pessoas Que estão trabalhando, né? Infelizmente acontece Infelizmente Porque eles estão ali Com jaqueta Estão ali com capacete Muitas vezes Como eles ficam parados E ficam com um volume de 40 Então eles não deixam o capacete aqui Pra não misturar um com o outro Então eles ficam com ele mesmo Então fica naquele espaço Guardando E tem pessoas que acabam Não se sentindo Discriminando Discriminando É a palavra certa Discriminando, né? É verdade Discriminando, né? Eu estou dentro de um carro Muito bem Com a aluncionada Deixa eu discriminar O coitado que está ali trabalhando É isso Eu conversei já com o prefeito A respeito desse espaço motoboy Fiz uma boa reunião com eles E a gente está tentando acertar Pra que fique embaixo Desse viaduto novo Que vai inaugurar agora Ali a Ulisses Guimarães Com a Aidebra Pro Pro Então fica aqui Fica aqui também Uma proposta Já um desejo nosso E um comprometimento seu Que quando sai tudo isso Vocês nos chamam Que nós vamos lá Fazer uma entrevista Com esses motoboys Bacana Junto com você Porque eu acho que é importante Mostrar o que é feito Sim Eu acho que o que é bem feito Tem que ser mostrado Legal E nós vamos valorizar essa categoria O que depende do vereador Fausto É uma proposta importante E como proposta Mesmo em tornar Como deputado federal Vamos continuar com esse projeto E o que eu falo pra você Qual que é o projeto Essa categoria Ela não é regulamentada Tanto a categoria dos motoboys Como dos motoristas Para o aplicativo Que fazem aí O transporte Para o aplicativo Que nos colocaram Essa categoria hoje É uma categoria de trabalhadores Tem que ser regulamentada Ele tem que ir lá No CNAE Que existe essa categoria Ele tem que poder tirar O seu MEI Que ele é um motorista de aplicativo Entendeu? Que ele é um motoboy Que trabalha para o aplicativo Então ele vai ter a garantia Dos benefícios Que a lei determina E hoje ele não tem Esse benefício Uma outra causa sua São o resgate Da patrulha animal Queria que você falasse Um pouquinho também Sobre esse importante Que também as pessoas Acham que não tem Coisa mais importante Para fazer Nós estamos falando De animais Que são de suma importância Todo mundo na vida Teve seu animalzinho Teve seu gato Teve seu cachorro Ou tem seus passarinhos Ou tem cavalo Tem pintinho Tem papagaio Enfim É verdade Olha eu amo animais Principalmente cães Gato Tinha no quintal O quincinho de barro E na minha casa Sempre teve Você tinha um elefante De cimação O elefante lá Era de cimento Naquela época Hoje tem o santo Que está aí No zoológico E eu conheço o santo Desde quando ele chegou Em Sorocaba É interessante A história A história com o santo Mas eu sempre amo animais Eu gosto demais Acho que distrai a gente É uma baita terapia Que você tem E está brincando Com seu cachorro Com seu gato Se divertindo E criança Todo mundo gosta E eu comecei a militar Muito na causa Antes Antes como líder comunitário Eu só gostava A gente não sabia Dos problemas Que tinha E também das soluções Que a gente poderia dar Para a causa animal Em Sorocaba E como vereador Eu tive essa oportunidade Graças a Deus De fazer dois projetos Que já estão Virou realidade Na cidade de Sorocaba Em novembro do ano passado Foi inaugurado Pela prefeitura Foi um acordo Que eu falei Com o prefeito Rodrigo Manga Na ocasião Eu falei Olha Vou estar com você Quero apoiar você Mas eu preciso Que você assine comigo Com um termo de compromisso Na causa animal Para esses projetos Que eu tenho pautado Aqui Que não virou Nos quatro anos anteriores Ele assinou Esse termo de compromisso E está sendo Cumprindo Então nós conseguimos Criar o resgate animal O resgate animal É tipo um samô animal É uma viatura Que está todinha Equipada Para socorrer Um animal Que é atropelado Nas ruas de Sorocaba Ou seja Um animal doméstico Ou seja Um animal Que é da rua Que está largado Abandonado Na rua Ele atropelou Você não consegue Socorrer Não vai pegar Porque as pessoas pensam Tem um animal doente Que está machucado Ali Ela fala Puxa Se eu pegar esse Eu vou ter que gastar Com remédio Eu não tenho condições De gastar Então ela não vai cuidar Daquele animal Então Chamando o resgate animal Ele vai no local Resgata aquele animal Leva lá Para o bem estar animal Medica ele E coloca lá No bem estar animal Numa baia Para cuidar E depois Coloca esse animal Para adoção E o patrulha animal Esse é um projeto Muito interessante Que é um problema Que nós temos Em Sorocaba E várias cidades grandes Tem esse problema Eu consegui criar E vincular A GCM Que é a guarda municipal Da cidade de Sorocaba Junto com o bem estar animal Então Por isso que virou A patrulha animal Hoje Se você ligar No 153 Se tiver uma denúncia De um animal Que está sofrendo Maus tratos Em qualquer local Você liga No 153 A GCM A tênis Telefone Anota E vai no local Comprovar Se realmente Estava ocorrendo Esse maus tratos Ao animal ali Muitas pessoas Não tem noção O que é o maus tratos A pessoa acha que está Principalmente Quem tem empresa Sabe Pega um animal De grande porte Ele coloca esse animal Na sua empresa Para não deixar Que as pessoas Vão lá fazer um vandalismo Ou para ficar No período da noite Cuidando lá Mas ele coloca o animal Numa corrente curta Deixa o animal longe Numa vasilha de água Numa vasilha de ração E esquece o animal Ali Entendeu Então isso é um maus trato Ou está com uma corrente pesada Então está De certa forma Está causando Esse maus trato no animal Então Essa patrulha animal Vai no local Conversar com a pessoa E orientar ela Como é que cuida Do animal Como ter a posse Responsável Daquele animal Recebeu a denúncia Recebeu Quero ver Aí a pessoa permite Que ele entre ali Que ele vê Se o animal está sofrendo Maus trato Essa patrulha animal É só para dar Esse poder Para o bem estar E a patrulha animal Atender essa denúncia Mas chega lá Ele não vai lá Para multar Ele não vai para retirar O animal Ele vai lá para orientar É que é diferente As pessoas É uma orientação Isso Só vai acontecer Uma multa Ou até mesmo Resgatar aquele animal Se a pessoa Não seguir As orientações Que foi passado Para ela Olha Você teve a denúncia Eu vim aqui Constatamos Ela fez uma notificação Daqui uns 15, 20 dias Ela acaba retornando Para ver se a pessoa Acabou atendendo Aquela notificação Se ela atendeu Positivo Ótimo Maravilha Se não atendeu Leva uma multa Se praticar O maus trato Normalmente Aí vai lá E resgata o animal Porque daí a pessoa Não gosta mesmo Porque é animal Está querendo animal Para outras coisas Então Leva para quem vai cuidar Hoje eu fico 24 horas O mandato Com o vereador Eu tenho um projeto Que eu vou ficar tramitando Na Câmara Municipal Que é a questão Do transporte Para o escolar A gente está com muito problema Nessa área A prefeitura Ela é obrigada A dar a vaga Em creche Ou a vaga Em escola Para as crianças Só que Ela é obrigada A vaga Muitas vezes Você mora aqui No seu caso Você mora aqui No centro Mas saiu a vaga Lá no Humberto de Campos Saiu a vaga Lá no Júlio de Mesquita Filha E você não tem condição De levar Mas tem um transporte Escolar Que passa aqui por perto E leva outra criança Mais perto Então eu estou com um projeto De lei Diminuindo um pouco Essa distância Que hoje é de dois quilômetros Diminuindo para um quilômetro e meio Que é que vai atingir Um bom percentual de pessoas Que muitas vezes Hoje não é atendida Mas aí o prefeito Ou a gestão Vai entender A importância daquele projeto E você depois Tira de pauta Manda para o Itiva Do prefeito E ele vai analisar De que forma Ele pode estar Atuando naquele projeto Mas o prefeito Pode ajudar De uma lei como essa? Sempre o prefeito Que pode Ele tem autonomia Porque o vereador Quando faz isso aí Ele está querendo Está onerando o município Dizendo de certa forma Só que eu fui buscar o caminho Que era a municipalização do pátio Para poder ter o recurso Para custear Tanto o vale transporte Para o desempregado Quanto o curso de qualificação Porque hoje Hoje os cursos de ofício Antigamente se falava muito No ofício Hoje parece que desaparece Então a pessoa não consegue Fazer uma língua Não consegue fazer Gastronomia Um curso de teatro Ah, porque Essa pessoa está se qualificando Vamos dar para ela a condição Sim Então esse projeto aí Com a municipalização Vai ter recurso Para fazer isso Até vai descentralizar A viatura do pátio Vai ter um carro específico Que vai poder ir nos bairros Fazer a captação de vaga De emprego também Tudo junto É obrigação A secretaria que trabalha Essa questão aí De qualificação De curso É o pátio Com a secretaria de desenvolvimento Da prefeitura Estivemos aqui Com Fausto Salvador Pérez Fausto Pérez Vereador da nossa cidade Candidato a deputado federal Fausto Pérez Que na sua infância Pisou na rua de terra Vendia maçã do amor Tinha um zoológico Quinzinho de barros Com o quintal da sua casa Brincava E desde criança Sobre o valor Primeiro De uma família Foi adotado E criado Por pessoas Dignas Que fez dele Um homem Com caráter Uma pessoa Que sabe o valor Do trabalho Que procurou Dar trabalho Para as pessoas Desde que se fosse necessário Esse trabalho Fausto Pérez Que sabe o valor De olhar para um filho E saber Vencer Porque você está hoje Concluindo Uma administração Você está incluindo Uma faculdade Você está concluindo A vida Fausto Pérez Que acima de tudo Acredita na família Fausto Pérez Que acima de tudo Acredita no próximo Muito obrigado Muito obrigado Meu querido Foi ótimo ter você Aqui no nosso programa E volte sempre E sempre que for convidado Também estarei presente E vou trazer A novidade para você Do espaço motoboy Vamos Vamos cobrar isso A gente quer estar lá A gente quer estar lá junto Combinado É de suma importância Esses projetos Sim, combinado Obrigado Fiquem com Deus E até o nosso próximo programa Que vocês aí E nós aqui juntos Fazemos toda a diferença Com certeza Realização Associação Fazendo Arte